Tem que ligar, né? Começa! Tá faltando o isqueiro Ainda não? Tem isqueiro, quem vai acender aí? Ah, aqui, ó Você vai acender? Posso acender? Por favor Opa! Cuidado Vai pra Soprape! Vai pra Soprape! Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pro beijo e Laura nada Tudo! É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá Rá Rí Rú 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 Aplausos 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 Chegou a hora da apagar a galinha Aplausos Aquela musiquinha Parabéns Parabéns Por que Deus Seu amigo essa Que Deus me deu Muita saúde e paz Que Meus olhos dizem que eu amei Parabéns Parabéns Para você Para o seu aniversário É pique É pique É pique É hora É hora Rá Tim Vai Pedral Olha o cabelo Aplausos 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 Aplausos